Música Estamos aqui no segundo dia do MCA e vamos conversar agora com as duas palestrantes do dia que é a Eliane e a Juliana que vão falar um pouco sobre o movimento cineclubista no estado Como que é feito o cineclubismo? Bom, o cineclub... vou começar um pouco com a história do movimento ele surgiu em 1920 mais ou menos com pessoas que eram cineastas mesmo que se reuniam para discutir os filmes que eles produziam que não tinha... os cinemas não passavam assim qualquer tipo de filme e era um filme específico era um filme, digamos, um filme de arte então era muito difícil passar num cinema comum aí eles foram e se juntaram e começaram essa coisa de cineclubismo aí veio no Brasil aí pegou um pouco da época da ditadura militar eram proibidos alguns filmes então as pessoas se juntavam para assistir os filmes que eram proibidos então o cineclubismo se articula mais ou menos nessa coisa de você ver filme que você não vê no cinema por exemplo, filme independente que é difícil você ver ontem a gente assistiu aqui o... as horas vulgares você, por exemplo, não vai conseguir ver no cinema do shopping esse filme então ele pode ser passado no cineclub eu sou do cineclub Badaró de Iguaçuí, Espírito Santo lá no sul do estado e a gente está funcionando desde 2009 dia 26 de agosto, hoje é o nosso aniversário a gente está fazendo dois anos de cineclub e foi quando surgiu surgiu através da PROEX Pro Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo através do curso de Artes Visuais que eu sou aluna do curso de Artes Visuais do Paulo de Alegre e a gente acabou fazendo uma extensão pra Iguaçuí pra criar o cineclub lá em Iguaçuí porque não tem cinema é uma cidade pequena que tem muitos jovens e com tempo ocioso porque não tem o que fazer não tem muita coisa pra juventude, né? é só baile porque é baile aí menor de 18 não pode entrar e quando tem espetáculo e teatro é isso e não tem mais nada, entendeu? e aí a gente entra nesse gancho e como que o cineclub ajuda a formar pro cinema? porque as pessoas automaticamente se auto-educam dentro do cineclub lá a gente trabalha bastante com projeto escola o que que é isso? a gente seleciona alguns filmes e agenda com as escolas, né? a gente vai na escola e exibe junto as turmas e exibe duas turmas três em três turmas a gente vai exibindo e eles vão discutindo porque o legal do cineclub é o debate que tem depois a discussão sobre o filme e aí eles já vão se auto-educando né? a crítica vai sendo desenvolvida a partir daí quando você vai pro cinema você já vai com outro olhar né? aí você já vai você vai começar a analisar o filme agora que você tá vendo você não vai mais querer assistir qualquer coisa a minha cidade que é a Carecic ela é um pouco carente de cultura a gente não tinha nenhuma atividade assim voltada pro audiovisual então a gente tinha essa necessidade de ter alguma coisa pra discutir pra fazer pra se juntar de reunir os amigos então a gente a partir dessa Carecic a gente resolveu fundar o Cine Clube assim que foi um dos objetivos também é de oferecer espaço pro realizador independente e exibir seus filmes e também assim pro público ter acesso a outras obras que não costumam chegar até eles como na televisão ou então pelo loucadinho e aí e aí e aí e aí e aí